E a gente volta falando do caso Genivaldo de Jesus. No sexto dia de depoimentos na Polícia Federal, o terceiro policial rodoviário federal envolvido na abordagem em Ubaúba foi ouvido. O advogado dele informou que não pode passar informações porque o caso corre em segredo de justiça, mas disse que seu cliente lamenta o ocorrido. Até agora, a PF já tomou depoimento de 17 pessoas. O caso aconteceu no dia 25 de maio na BR-101 em Ubaúba. Genivaldo foi abordado por conduzir uma motocicleta sem o uso do capacete. Ele foi algemado e colocado no porta-malas da viatura quando foi submetido a spray de pimenta e gás lacrimogênio. E hoje, o coordenador do controle externo da atividade policial do MPF aqui em Sergipe, o procurador da República Flávio Matias abriu procedimento para investigar a necessidade do uso de câmeras de vídeo corporais por policiais rodoviários federais durante o policiamento extensivo. De acordo com o procurador, foram enviados ofícios às secretarias de segurança pública dos 26 estados e do Distrito Federal requisitando informações sobre o uso do equipamento. O MPF busca estudos técnicos e do termo de referência que subsidiaram a decisão de adotar câmeras de vídeo corporais.